Chega juntinho com a chão que eu quero ver Os casais apaixonados Aopa! Não sei de onde vim, não sei de onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Estou preso no quarto do grande desenhaço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz, ninguém amarei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não quis nada que fosse errado Não sou do quarto do mentirinho da vida Eles pensam que estou mentindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é um dia do beijo amém Sou volente, não lembro passado Não tenho nenhuma resposta Gosta certamente Se eu condenar Amor Se eu condenar 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 Puxa! Se eu condenar Se eu condenar Meu coração está do outro lado O outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um amante A outra diz que sou um marido Se não pudesse brincar com as duas Não está em vez de mais Mas vou ter que fazer uma vez Porque não acertou o que passou Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brincar comigo Com todos os dias calma pra contar Eu vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Mas quando ela me abraça e me beija Meu coração está no outro lado O outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um amante A outra diz que sou um amante A outra diz que sou um amante A outra diz que sou um marido Se não pudesse brincar com as duas Não está em vez de mais Não está em vez de mais Não está em vez Não está em vez de mais A outra diz que sou um amante Me estraga e o passado sobrou e morou Minhas vistas se esclareceram E o vento ainda chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer conviver Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que está E o passado sobrou e morou Minhas vistas se esclareceram E o vento ainda chegou